Música Eu te pressiono quando eu bato eu te reota Aceitou faz sabe que é bandido que tu gosta De paninho, black e lã, que a ousa tá louca O tari da padrão, aquela coisa toda E você tá dia a dia, tu rasga tua roupa Vai fazer este pedido, o menor da pouca E essa amiga que chega já vai tirando o short O menor que é do filme, hoje você forte Uma mamãe, um carro com o menor pote Ela que senta, senta só pra nós te acorde Ela só gosta do reló que machuca a beise Pentei, mas a vida afina, mais um de que o dedo Tô ligado que você, é tralha na bebe Você pede pra puxar o meu AR Ela me desculpa os pais pra dormir com a vida sol Ela me desculpa o pai, ela me desculpa o pai Ela me desculpa o pai, ela me desculpa o pai Ela me desculpa o pai, eu me desculpa o pai Ela me desculpa o pai, eu me desculpa o pai Fica suado, espirão e salou A histórica ela fica de lampar Muito querido porém, o nome do Riança Cê sabe que tá bom Ela me desculpa o pai, ela me desculpa o pai As amiga que chega já vai tirando o short Pentei, mas a vida afina, mais um de que o dedo Tô ligado que você, é tralha na bebe Você pede pra puxar o meu AR Muito bitch, vamos ali Olha no tempo, é um crime de dois Tchau, tchau